Música Segunda-feira de negócios de Iguaçuí, olha, um estande maravilhoso, encantador, aconchegante, dá vontade de pegar tudo aqui e levar pra casa e realmente realizar o nosso sonho de ter um projeto personalizado. Que é possível realizar através do mercado de design. Bom, primeiramente, conta pra gente o seguinte, como é que surgiu a ideia de trazer pro Caparaó tanta coisa bonita, peças exclusivas e principalmente trabalhar um projeto de acordo com o sonho do cliente, né? Vamos começar com você, Maíra. Pois é, a gente quis inovar o mercado, trazendo tudo, uma loja completa, com um mix de produtos bem completo, iluminação, papel de parede, decoração, projeto, móveis, tudo que é necessário, desde a fundação, edificação, até o acabamento final e a decoração da casa. Isso que é importante dizer, vocês também fazem os projetos personalizados. Como é que é? Vocês batem um papo com o cliente, vêem o perfil, como é que nasce o projeto? Isso. Tem clientes que procuram a gente, ou desde o início do projeto, assim, da construção de uma casa, a gente faz o projeto arquitetônico e de interiores. Então a gente pode fazer esse trabalho bem completo e ir até a decoração, até o final, assim, do projeto. Ou a gente trabalha também com o projeto de consultoria da loja, que é a parte de montagem, de decoração, essa parte de iluminação, essa parte mais de finalização mesmo. Então a gente atende o cliente da maneira que ele quiser, que for necessário para ele, e sempre buscando o estilo do cliente, assim. O que está bombando em termos de móveis, texturas, cores, o que que hoje é o que a gente pode dizer do momento, da hora, da moda? Os tons neutros, pastéis, madeira, laca, vidro, o linho está muito em alta, o cru, o cinza, o grafite, né, nesse contraste com o claro. Uma ideia mais contemporânea também, misturas de estilos. Aqui no nosso stand a gente quis mostrar muito isso, um ambiente mais atemporal, com vários estilos, né, o clássico, algo mais rústico, peças bem modernas também, tudo com muito conforto, com um design diferenciado, que é o efeito da loja, né, o resultado da loja. Quem quiser ver mais, conhecer mais, toda a região do Caparó, como é que faz para conhecer essas maravilhas que vocês têm aqui na sua loja? É, a nossa loja fica na Avenida José Alexandre, é bem na entrada da cidade, e a gente faz bastante atualização no Face também, no Facebook, no Instagram, qualquer coisa, o nosso contato está lá, é só procurar a gente, e vai ser um prazer receber todo mundo. Realizações. Isso aí, vamos realizar. Obrigado, meninas, e junto com elas a gente convida você a continuar online, porque tem muito mais segunda-feira de negócios de Iguaçuí, fique ligado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma